A CIDADE NO BRASIL 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 E eu disse para vocês na última aula Que para aprofundar a questão da ética Era necessário transitar por essas novas formas produtivas Por quê? Porque é a partir dessas novas formas produtivas Que se constrói um outro conceito de trabalhador É lógico que dentro do movimento da história Esse novo conceito de trabalhador Não implica necessariamente na negação total dos modelos Que existiram anteriormente Até porque uma forma de organização produtiva Que se relaciona com uma forma de gestão da produção Tem muito a ver com o nível Não é só uma forma de produzir Mas é também uma forma de se contrapor É uma resistência conservadora Ao nível de organização dos trabalhadores Que se tem ramos produtivos Pensados em determinadas regiões do país Então, penso eu que três tópicos São fundamentais A ascensão gradativa do conceito que o Gramsci denominou como de fordismo A sua crise Que se deu mais especificamente na segunda metade da década de 60 E na década seguinte Até pouco mais também da sua metade com a crise do petróleo E as alternativas que foram construídas Para a tentativa de superação dessa crise Ou seja, a internacionalização do toyotismo A internacionalização do neoliberalismo E um crescente movimento de transnacionalização da economia Ora, o fordismo E dependendo daquilo que vocês forem ler Porque você tem uma leitura muito própria da área de administração de empresas Que entende o fordismo como produção em massa Qual é a diferença do conceito de fordismo para o conceito de produção em massa? Quer dizer, o conceito de produção em massa Por fazer referência à própria teoria da administração Ela se manifesta apenas como uma estratégia de produzir Uma estratégia de produzir que toma como pressuposto o pensamento de R. Ford Que nas fábricas de automóveis Ford produz e o Ford T Acredito eu Guardadas as proporções do movimento da história e dos períodos assim Talvez o carro mais vendido da história Na indústria do automóvel No planeta E o Ford Quando Parte do pressuposto Parte do pressuposto da criação Da linha Da linha de produção O Ford ele é um herdeiro Da transição do que seria da primeira para a segunda revolução tecnológica E é importante a gente ter claro isso Por que ele é um herdeiro? Porque o Ford Ele mecaniza Ele coloca motores que vão criar Que criam uma espécie de correia de transmissão Que faz o produto Ou a mercadoria que vai sendo montada As partes Não vamos falar dessa maneira Que elas cheguem na mão do trabalhador E não que o trabalhador se aproxime dela E isso Isso implicou Também na formação de cateias produtivas Tal qual o Marx já previa no Capital Que teriam Que teriam como pressuposto o que? Várias peças Que se Ou seja Mercadorias individuais Que se juntariam para criar uma nova mercadoria Quer dizer Se remetendo à dimensão que o Marx coloca Significava o que? As mercadorias individuais que geram valor Que ao se juntarem para fazer uma nova mercadoria No caso automóvel Implicaria na dimensão do valor Sobre o valor Do valor de uma peça individual que já existia Que ao se somar com outras Agregava um outro valor em cima Porém Para além do pensamento da administração de empresas E é bom a gente ter claro o seguinte Quer dizer O Ford Ele A questão dele era derrotar a concorrência O seu grande debate Se dava especialmente com os irmãos Clark Que eram seus concorrentes E o Ford Quando implementa a produção em massa Ele praticamente derrota a concorrência Porém Tem uma Tem uma Tem uma questão muito forte Presente Na própria teoria da administração de empresas Que diz o seguinte Que toda vez que uma forma produtiva Que uma estratégia de gestão da produção É criada E ela E ela representa No universo No universo da produção de mercadorias No universo da concorrência Vantagem competitiva Rapidamente ela é copiada Por outros segmentos E a produção em massa Ela Ela Acabou por se universalizar Ora Ora O que que isso significa Penso eu Que uma análise Sobre a dimensão Da produção em massa Saltando Para o conceito De Fordismo Que o Gramsci Desenvolveu muito bem Em um capítulo Daquele livro Maquiavel E a política Ali tem um capítulo Que se chama O Americanismo e o Fordismo Muito lidos Muito Muito apreciado O Gramsci foi muito feliz Em entender E acho que é aí que está a dimensão Da Da questão da produção em massa Porque o Gramsci Preso nas cadeias do Mussolini Entendeu Que para muito além Da produção em massa O que estava em jogo Era um processo De construção Daquilo que a gente Denomina Como um jeito De viver a vida Era um modo De perceber a vida Era um processo Que ia para muito além Da produção Porque ele Implicava também Em um movimento cultural Ora Não dá para desconsiderar Que especialmente No início Do século XX Quer dizer Tanto Ford Como Taylor E outros Eles são herdeiros De um processo Que o Marx Colocou lá no livro Terceiro do Capital Que é o movimento Das crises cíclicas Que entendia No caso Da leitura do Capital Crises voltadas Ao movimento Por um lado Da superprodução De mercadorias E por outro lado Da taxa decrescente De lucros Dessa mesma mercadoria E o Ford Quer dizer Ele Consolida As suas estratégias No conturbado Início do século XX É algo que o Robybal Colocou muito bem No livro A Era dos Extremos O breve século XX Eclodindo Em guerras mundiais Em conflitos Cada vez mais crescentes Nações em busca De mercados Em busca De matérias-primas Entre outros Desdobramentos E Esse entendimento Gramsciano Da questão Que eu Insisto com vocês Na hora que vocês tiveram Um tempinho Valeria a pena Fazer a leitura Nesse livro do Gramsci Que eu Estou aqui sugerindo Ele foi Inicialmente Uma discussão De cunho Estadunidense Estadunidense Eu nem vou usar o termo Norte-americano aqui Porque dá a impressão Que só tem os Estados Unidos Na América do Norte Esquece que o México E o Canadá Estão lá também Mas ele é um termo Estadunidense Por que? Quer dizer Um termo estadunidense Porque ele partia Partia do pressuposto Para além da produção Em massa E para evitar Que as crises Cíclicas De superprodução Se ocorresse A questão Partia o que? Primeiro De se criar O mercado Consumidor Quer dizer O mercado Consumidor Iria ser basicamente O que? O trabalhador Que produz As mercadorias Que passaria A ter condições Através De financiamento De acesso A essas mesmas Mercadorias Por outro lado Uma dimensão Muito forte Que trazia O Estado Nação Para essa discussão É uma herança Isso se consolida Especialmente Depois da crise Do crack Da bolsa de valores De 1929 Onde nos Estados Unidos Se desenvolve Aquilo que se denominou Como o New Deal Quer dizer A criação De políticas estatais Voltadas A construção De uma classe média Que gradativamente Constituiria Aquilo que se denominou Como o jeito americano De viver e trabalhar Quer dizer O jeito americano De viver e trabalhar Que após o final Da segunda Grande guerra mundial E depois a gente volta A essa questão Se transformaria No jeito capitalista De viver e trabalhar Quer dizer O que que isso O que que isso Significou? A dimensão Do jeito americano De viver e trabalhar Construir o pressuposto Dos trabalhadores Americanos Serem invejados Por trabalhadores De outras nações Dado as suas condições De existência De subsistência A própria dinâmica Do carro Quer dizer O carro até então Ele era produzido De forma artesanal Ele era um símbolo De status E na realidade Por ele ser Um símbolo De status Quando ele se populariza Especialmente Com a dimensão Do Ford Como eu disse Para vocês Do Ford T Que era um carro Que era um carro Que vinha com um manual De causa e efeito Que o próprio motorista O consertava Isso implicava Em uma ideia De inclusão social De acesso ao crédito Quer dizer Para vocês terem uma ideia Na Itália Os trabalhadores Chegam a se rebelar Contra o sindicato Pelo Fordismo Desconsiderando O amplo processo Alienante Que estava embutido Dentro dele Quer dizer A propaganda Em torno Dos Estados Unidos E do jeito americano De viver e trabalhar Ela é muito forte E ela é E ela é muito forte Por quê? Porque Para vocês terem uma ideia É lógico Que considerando O poder de compra Do período em questão No início do século XX Quer dizer O Ford Coloca lá O dia dos 5 dólares Que foi Que foi Vamos dizer assim Em termos de poder de compra Um dos maiores salários Pagos Para os trabalhadores No chão da fábrica E especificamente Dentro dessa questão Quer dizer Essa dimensão Do jeito americano De viver e trabalhar Implicou No crescimento Da produção industrial No crescimento De trabalhadores Que passavam A dispor De parcela Dos seus vencimentos Ou do seu salário Para ter acesso A essas mercadorias E uma profunda Questão simbológica Presente na sociedade Ou seja As moradias De parcela Dos trabalhadores O acesso a roupas O acesso a eletrodomésticos É uma ideia Uma discussão Da tecnologia Muito própria Da virada do século XIX Para o século XX Que é apropriado Por essas concepções De entender a tecnologia Como uma espécie De mecanização Do lar Especialmente Em um período Ao qual O trabalho Feminino Ele é totalmente Desconsiderado E partia-se Do pressuposto Da mulher Não ter mais Da responsável Pelo lar No período Não ter mais Que exercer Tarefas domésticas Algo que a história Tratou De mostrar Rumos diferentes Em conjunto Com Com essa dimensão Do jeito americano De viver E trabalhar É lógico que isso Foi um processo Relativo Foi gradativo Vamos pôr dessa maneira Uma estrutura De movimento sindical Também se construiu Da mesma forma Como em termos Educacionais Em muitos países Se acirrou O positivismo Como estratégia Educacional Quer dizer Aquela velha tese Durkheimiana De você ter Educações Diferenciadas Educação Para formar A classe dirigente Educação Para formar Os trabalhadores Do chão Da fábrica A questão Do engenheiro A questão Do mestre De obras Etc Que passa A ter um conjunto Formativo Diferenciado Até porque A lógica De produção Fordista Que se estende Ela é Por um lado Extremamente autoritária E por outro Baseada Em uma rígida Divisão Do trabalho É interessante Quando a gente Observa Essa questão E a gente Discute isso Em termos De relações Éticas No trabalho Que quando Você pega O interior Da fábrica Do Ford Do qual O contrato De trabalho Ainda variava De ramo Para ramo Produtivo Então muitos Trabalhadores Eram contratados Por jornada E não com Contrato De trabalho Assinado E dentro Das fábricas Do Ford Eram empregados Trabalhadores De diferentes Etnias Em alguns casos De diferentes Países Na maior parte Deles Analfabetos E o que Que o Ford Fazia Para aumentar A produtividade Sendo Sendo Para aumentar A produção Me desculpe Sendo a mais Valia A mais Valia Absoluta Um processo Muito forte No período A mais Valia Absoluta Que se Acentuava Que dialogava Com a mais Valia Relativa Jogava um Trabalhador Contra o outro Como forma De manter A divisão E incentivar O conflito Como forma De acelerar A produção Então eram Trabalhadores Negros Contra Trabalhadores Brancos Trabalhadores De determinado País Contra outros Que Que era Que era Jogado Mesmo Mesmo A formação E aí entra Para a gente Fazer a dinâmica De até que ponto Uma ética Profissional É possível Na lógica Do trabalho Alienado Talvez Um dos maiores Um dos maiores Exemplos Que satiriza Essa questão É o filme Do Tempos Montérgios Do Charlie Chaplin Do qual Ele é muito Ele é muito Incisivo Com aquele início Não sei se vocês Se recordam Dos bois Entrando Dos carneiros Me perdoem Entrando dentro Da fábrica Ou mesmo Aquela cena Do Que o Charlie Chaplin Faz muito Bem Eu vejo Que são Quatro Passagens Marcantes Nesse filme A primeira Que eu disse Para vocês Dos carneiros Entrando na fábrica A segunda Voltado Voltado Diretamente Ao acelerar Da velocidade Da produção Do qual Aquela tese Que o que o Marx Coloca muito bem No capítulo Sexto Inérico Do Capital Do homem Sendo o braço Da máquina Parte Do princípio E o Charlie Chaplin Satiriza aquilo Quando ele Está lá Com uma chave Na mão E a hora que sai Sai pulando Do lado Algo que as pessoas Morrem de rir Quando vê aquilo Mas que Aquilo na realidade É para chorar Até porque Mostra O personagem O vagabundo E o termo O vagabundo É até um termo Pejorativo Porque a pergunta Que se faz É o que é O vagabundo No modo de produção Capitalista É vagabundo Aquele que se nega A criar valor Para aquele que compra As forças de trabalho Ou não Mas isso É uma outra Questão Um outro ponto Que chama A atenção É uma passagem Que tem Ele é Namora Uma moça Que também Era uma moça Que vivia na rua E ali E ali mostra O jeito americano De viver e trabalhar Quando ele mora Quando ele está Morando com ela Em um casebre E abre a porta E cai Com o rosto Numa poça D'água Que não era bem A piscina Do que se imaginava Até porque Porque o Fordismo Não foi para todos E ao mesmo tempo Algo que chama A atenção Somado a essa dimensão De ele cair Com o rosto Na poça D'água Quando ele se imagina Dentro de uma casa Uma casa toda Que seria O sonho De Henry Ford Ou a utopia De Henry Ford E abre assim Que ele se imagina Pegando frutas Tomando leite E quando ele quer A fruta A fruta Vem na janela Quando ele quer o leite A própria vaca Se apresenta Para ele Tomar o leite E quando ele sai Na realidade Ele está sentado Na sarjeta Longe de qualquer Tipo de casa E por último Porque o filme É brilhante Mas algo que também Chama a atenção É aquela cena Do frango Quando ele começa A cantar Na realidade A letra Não tem sentido Não tem sentido nenhum E as pessoas Começam a rir Como se estivesse Entendendo O que ele está falando Aquilo é uma ênfase É um profundo Processo de estranhamento Que só Sobre o filme Do Charles Chaplin Daria uma discussão Muito forte Sobre isso Então O que que isso Significa? A dimensão Da ética Possível Ela acaba Ela se choca Com Com Um processo Assim Até que ponto Em indústrias Com alto índice De mortalidade Com alto índice De acidentes Do trabalho De empregos Rotativos Até que ponto O contraponto Vamos falar Dessa maneira De acesso Ao consumo Que parcela Dos trabalhadores Tem Compensável Uma relação De profunda Exploração Do trabalho Talvez A maior É a maior Manifestação De uma relação Antiética Que se possa Ter No próprio Seio Da produção Da mesma Coisa Da mesma Coisa A dimensão Da educação É como eu dizia Para vocês Em outro encontro Nós herdeiros Denominados Os herdeiros Dos filhos De Rousseau Até que ponto Uma educação Construída Como coloca O Braverman E outros Baseado nos Pressupostos Da idiotice Da profissão É o homem Marquinizado É a velha Questão Que o Marx Aponta Quanto mais Uma sociedade Subdivide O trabalho Ele Consequentemente Subdivide O homem E ao subdividir O homem Pelo trabalho Promove um assassínio Do povo Um termo muito forte E a pergunta Que a gente faz Ela é a seguinte Até que ponto São possíveis Relações éticas Dentro da dimensão Do trabalho Alienado Fazendo referência Propriamente A questão Do fordismo Pensado em nível Estadunidense Porém Essa dimensão Como eu disse Para vocês Até então A questão Do fordismo Em nível Dos Estados Unidos Se dá Especificamente Até o final Da segunda Grande Guerra Mundial Quando Quando a Segunda Grande Guerra Mundial Acaba E a Europa Está Está destruída E a Guerra Fria Ela se acentua É muito interessante A discussão Que se tem No campo Da geopolítica Quando fala assim Olha Mas por que Que os Estados Unidos Jogaram As bombas Em Hiroshima E Nagasaki Se o Japão Já tinha perdido A guerra E na realidade Pela localização Geográfica Do Japão E pela existência De um forte Movimento Sindical De orientação Socialista O temor Dos Estados Unidos Era que o Japão Se tornasse um aliado Do que na Guerra Fria Se denominou Como bloco socialista Havia um temor Muito grande Dessa questão Pelo fato Do Japão Se localizar Muito próximo Quer dizer Relativamente próximo Da costa Oeste Dos Estados Unidos E isso Significa o que? Quer dizer A destruição De Hiroshima E Nagasaki A necessidade De reconstrução Da França De reconstrução Da Inglaterra De reconstrução Da Áustria De reconstrução Da parte ocidental Da Alemanha Que foi dividida Em Alemanha ocidental E Alemanha oriental Isso Implicou Em um Plano de reconstrução Da Europa Denominado Como o Plano Marshall O Plano Marshall Ele se articulou Aquilo que se denominou Como o Acordo De Bridgewoods Quer dizer O que era isso? O Acordo de Bridgewoods Ele implicou No dólar No dólar Sendo Utilizado Como moeda De referência Em nível Internacional Da mesma coisa Como O Plano Marshall Implicou Em financiamento Para países Devastados Pela guerra Implicou Em processo De reconstrução Ora O que isso tem a ver Com o Fordismo? Muito Primeiro Porque existem Alguns estudos Que afirmam Que a crise Do emprego Que se vive hoje Ela era Ela era Para ter estourado Já antes Do final Da segunda Grande guerra Mundial A questão Foi Que boa parte Da força De trabalho Morre na guerra E ao mesmo tempo O investimento Para a reconstrução Para a reconstrução Dos países Levou A um crescimento Econômico No bloco capitalista Em nível internacional Até porque a questão Era ideológica Também O que eu quero dizer Para vocês É que quando Se acentuou A dimensão Da guerra fria A questão Que se põe Era uma espécie De uma manutenção Do espaço Do espaço geográfico Evitando Que países Mudassem de regime Tal qual foi Cuba Durante o período Da própria Nicarágua Então O perigo Que essas concepções Entendiam Era que ocorressem Insurreições internas Que levassem A mudança De regime E isso implicava Na construção Também De ideologias No primeiro momento Para fortalecer O crescimento Econômico No caso do Brasil Não é à toa O nacional Desenvolvimentismo Especialmente Cujas bases Estão lá Em Getulio Vargas E depois Juscelino Kubitschek Leva isso à frente Até Meados da década De 70 Vamos dizer assim O segundo plano Nacional Desenvolvimento Que os militares Também apostavam Em políticas De substituição De importações E esse movimento Ele Teve como pressuposto O que? Olha Fortalecer economias Acirrar nacionalismos Como forma De evitar Como forma De evitar Mudanças De regime Interno Então O que a gente Observa É que a guerra Fria Inaugura Para manter Aqui o conceito Granitxiano A disputa Do jeito Capitalista De viver E trabalhar Verde Que estava em disputa Com o jeito Socialista De viver E trabalhar Que implicava Em um projeto De construção De homem Do presente Para o futuro No caso Na dimensão Educacional A perspectiva Utilitarista Da educação Se mantém Ela ganha Muito corpo Especialmente No período Militar Onde se investe Fortemente No ensino Técnico País Que o Brasil Que até O final Da década De 60 Em torno De 3% Apenas Da população No ensino Superior E esse é O movimento O Robsbaw Lá na era Dos extremos Denominou Como os anos De ouro Os anos Dourados Do capitalismo Dependendo Da tradução Por quê? Porque houve Crescimento Econômico Houve a difusão Do capitalismo Houve a difusão Do nacionalismo Especialmente Em países Como o caso Do Brasil E similares O nacionalismo Implicava Implicou Em movimentos Para tentar Pela industrialização Aproximar O país Das nações Mais desenvolvidas Em termos Econômicos Nas nações Mais ricas Em termos Econômicos Uma tese Extremamente Contraditória Até porque No movimento Do Brasil Essas teses Desconsideravam O processo De acumulação Primitiva Do capital Ao qual o Brasil Não foi Não foi O Brasil Ele não teve Uma posição Prepoderante Disso Ele foi Vítima Desse processo Vítima De expropriação De riqueza Se é No estado Aqui de Minas Gerais Um exemplo A gente não precisa Ir muito longe Aqui de Uberlândia Não Ora O que que isso Significa? O Marx Quando discute A dimensão Das crises Cíclicas O Marx Tem uma passagem Pequena Lá no livro Terceiro Porque a questão A questão Do Marx Ele demonstra Conceitualmente Tomando como referência Os livros azuis De contabilidade Inglês Aos quais ele estudou Por dez anos Que as crises Cíclicas Do capital Que o capital Teriam Que a sociedade Consequentemente As formas de reprodução Do capital E consequentemente O próprio modo De produção Capitalista Passaria por crises Cíclicas Cada vez Mais severas E o Marx E ali tem Uma passagem Que o Marx Diz o seguinte Que O apogeu É o sinal Da catástrofe E a catástrofe É o sinal Do apogeu Uma das poucas Passagens do capital Que o Marx Aponta Eu discuto A teoria das crises Porque a questão dele É mostrar conceito Não ser idealista Falando apenas dele Ora Quando o processo De De Reconstrução Da Europa Se completa E E a dimensão Do crescimento Econômico Ele se estabiliza O que que acontece Gradativamente O bloco capitalista Começa a entrar Em crise E olha só Que eu não estou falando Nem da queda Do muro de Berlim No final da década De 80 Eu estou me referindo A crise A grande crise Do fordismo Que começa a dar Começa a colocar Seus Pressupostos Tem um Tem dois autores Perdoe Eles escrevem junto Chama Paul Baran E Paul Suisse Eu Em determinado período Usei os escritos deles Porque eles fazem Uma análise Muito interessante Dos Estados Unidos Na década de 60 E mostram Que com o processo Da produção em massa Que se acentuou Na sociedade Os cortiços Que se acentuou Na sociedade É uma relativa Precarização Das condições de vida Da questão do trânsito E aí E aí ele faz Tem algumas passagens Tem algumas passagens Que eu vejo Que são interessantes Onde eles se remetem A questão educacional E tem o pessoal Da área de língua portuguesa Que vejo Que penso eu Que acharia Interessante Ou assim Poderia provocar Essa discussão Quando eles se remetem A um teste De língua inglesa Que foi feita Nos Estados Unidos Analisando os dados Se eu não me engano De uma professora Que chamava Professora Sexton Se não me falha Aqui a memória E mostra Que de milhares De trabalhadores Que Perdão De milhares De estadunidenses Que fizeram o teste Um percentual Considerável Acima de 50% Cometeram Erros de inglês Em um texto De cinco De no máximo Quinze páginas Erros gramaticais Crassos Da língua inglesa Lida e falada Nos Estados Unidos Ora Esse processo Implica no que? Que a gente tem leituras Sobre o desenrolar Na crise Até porque a crise Ela não é pensada Do nada Quer dizer A crise é algo Processual Que ocorre Com o próprio Caminhar Da história E com O nível de contradições Que essa mesma história Manifesta Então Você tem um conjunto Tem um entendimento Teórico Que a crise Ela se dá Na década de 70 Especialmente Com a questão Da crise do petróleo E a formação Do Estado de Israel Porém A questão Que a gente trabalha Aqui com vocês É o seguinte A gente não nega A década de 70 Depois até digo Para vocês Por que Mas A crise Ela teve início Na realidade Na década de 60 A primeira fase Da crise Ela se deu Na dimensão Do que a gente chama Da crítica Dos movimentos sociais Da crítica De setores Organizados Da sociedade A lógica Da produção Em massa A lógica Do estado De bem estar Social Posto As políticas Estatais Por que? Porque por mais Que se pregasse Isso o Carnoy O Levin Lá Martin Carnoy Martin Levin São muito Ricos Nessa discussão Na construção De um pacto Social Que foi Que foi Elaborado Como forma De evitar O conflito Especialmente Nos países Mais Mais Poderosos Em nível Econômico Então era um pacto Social que partia Do seguinte princípio O estado Se comprometia A contratar Uma força De Boa parte Uma força De trabalho Feminina Aí é um dos Não Mas um dos motivos Da profissão Professor Ser formada Mais Por mulheres Não tem nada a ver Com essa história Da natureza Com essa história Biológica Dessa lei Da naturalização Porque a mulher É mais gentil Logo é professor Não tem nada a ver Foi uma questão De opção estatal Isso Os sindicatos Se comprometeriam A não fazer greves E as empresas privadas Em contratar Uma força De trabalho Branca Ora O que que isso Significa Vários atores São deixados De lado Entre eles Os negros Entre eles As próprias Mulheres Mulheres Até porque O Estado Não tinha Como absorver Um número Maior De mulheres Nos seus quadros Então a década De 60 Ela assiste Ao crescimento Do movimento Negro O que que o movimento Negro reivindicava Entre Entre várias Questões De uma ausência De ética Vamos usar o termo Conservador De ausência Da dignidade Humana No trato Para com Para com Os negros Que fizeram Movimentos De rua Contra essa questão No movimento Sindical O índice De De mortes No trabalho E o índice De Como que eu vou dizer Para vocês A opressão No trabalho Era muito forte O que levou Apesar dos ganhos Produtivos Dos ganhos Dos vencimentos Que se tinha Em alguns ramos Produtivos A trabalhadores Fazerem greves Pelo direito De ser ouvidos Em luta De uma dimensão Ética Tal Como eu disse Para vocês Que não existia Que só existia Em nível De discurso Soma-se a isso O movimento Estudantil Fazendo Graves Fazendo Severas Críticas Aos rumos Que tomavam A sociedade Você tem O Robert Cuse Escreve aquele livro Os últimos combates E o Robert Cuse Mostra isso Entendendo Que o movimento Estudantil Os movimentos Estudantis Da década De 60 Foram os últimos Movimentos De resistência De críticos Ao capitalismo Etc Não vou entrar Dentro do mérito Dessa questão Não Soma-se a isso O movimento RIP Quer dizer O movimento RIP Partia Do pressuposto De uma crítica Radical A guerra Do Vietnã Entendida Como uma espécie De shopping De armas Né E E Para vocês Terem uma ideia Quer dizer Ao contrário Do que se colocou Aí De tentar Caracterizar O RIP Como sujo Usando roupas Que não tinham Muito a ver Com a moda A ideia Era Combater A produção Em massa Criticar A produção Em massa Que no entendimento Do movimento O RIP Era inimigo Da paz Então Esses Esses primeiros Movimentos Em que pese Não ter levado O fordismo A sua derrubada Eles foram O ponto de partida Porque começaram A questionar E questionaram Uma concepção De sociedade Posta Porém Na Na segunda A segunda fase Da crise Que foi Muito Ela foi Muito Uma eficácia Muito maior Ela implicou Na crise Do petróleo Quer dizer O que foi A crise Do petróleo A crise Do petróleo Tem a ver Com a formação Do Estado De Israel E da luta Do Estado De Israel Pela Palestina E em conflito Com nações Muçulmanas Que estavam Na região Como Egito A Síria E outros A história Coloca A Guerra Dos Seis Dias Que Israel Venceu em três Porque Israel Até então Era um braço Estadunidense No Oriente Médio E um conflito Muito grande Por quê? E aí que está A questão Que eu quero mostrar Para vocês Porque toda a produção Em massa Ela foi produzida Por petróleo barato Quer dizer A história Da indústria Do petróleo Eu cheguei a fazer Estudos Sobre isso No meu livro Tempos de Destruição O livro Analisando A questão Da precarização Do trabalho Na Petrobras Quando eu escrevo O livro Uma morte A cada 15 dias Tanto de petroleiros Como trabalhadores Terceirizados Aponta o quê? Quer dizer A elevação Do preço Do barril Do petróleo E um processo Acompanhado De um processo Intenso De nacionalização De indústrias Do petróleo Que até então Eram vinculados A A A A A A A Justo Isso é que a gente pode dizer assim Ou as grandes empresas internacionais Ocorreu um processo De nacionalização Um nível de mobilização popular Que é muito difícil De a gente imaginar Aqui no Brasil Que Que essa nacionalização E esse endurecimento Dos conflitos No Oriente Médio Especialmente em virtude Da Constituição Do Estado De Israel Leva a criação Da OPEP Organização dos Países Exportadores Do Petróleo A OPEP Ela nasce Ela é criada Com o apoio Da União Soviética Ao qual A primeira São Basicamente Os países Do Oriente Médio Mais a Venezuela E esse E a primeira medida Que é tomada É uma elevação De 100% Do preço Do barril Do petróleo Se vocês prestarem atenção Se você pega No caso No Brasil Mesmo o Brasil Que não teve Um Fordismo Vamos dizer assim Um estado De bem-estar social Na sua totalidade Pelo contrário O Brasil teve O que o Ricardo Antunes E o autor Chamam de Fordismo Parcial A tese Ao qual Eu concordo E entendo Sua pertinência Mas houve Um processo Ao qual O combustível Para essas empresas As matérias Primas Para essas Empresas Elas acabaram Por ter Uma forte Elevação De custos A OPEP Chega A ameaça Não mais Enviar petróleo Especialmente Para os Estados Unidos Que é o seu Que for o seu Maior cliente Ora O que que isso Significa Quando se tem As duas fases Da crise A primeira alternativa Foi De tentar Salvar o Fordismo Criando Aquilo que o Alambir Um livro que chama Da Grande Noite A alternativa O movimento Operário Europeu Em crise Se não me falem Aqui a memória Denominou Como o Fordismo A crédito Investir Investir Em infraestrutura Em países Subordinados Em relação Ao capitalismo Como forma De garantir Mercados Para a produção Em massa No Brasil Para vocês terem Uma ideia O exemplo disso Foi A ditadura militar Aquela série De fase Que o pessoal Brinca Com o Delfinete Até hoje Vamos fazer o bolo Crescer Para depois Dividir Foi financiado Com dinheiro Nesse período O qual Iria se pagar Conta no futuro E realmente O governo Figueiredo Pagou mesmo Que é uma outra Discussão Ora Mas esse processo Também fracassa Que implica No que? Ora A crise Do Uniform State Ela Ela implicou Em um amplo processo De reestruturação Que se dão Nas economias E na política Em nível internacional Ora O que que isso Significou? Primeiro Uma redefinição Do papel do Estado Não é Não é que o Estado Até então Deixaria De existir Não Mas o Estado Muda de papel O Estado Ele passa Gradativamente A partir da história De cada país A funcionar Gradativamente Como Como uma espécie De Gestor Da reprodução Do capital Bancário Em nível internacional Usando o conceito Lá do livro Terceiro Do capital Por outro lado Ainda como Resposta A essas questões Se dá Um amplo processo De reestruturação Das dívidas Externas Dos países Quer dizer Como o crescimento Econômico Não era mais possível O movimento O movimento Que Que se Desenhou Foi um Foi um processo Voltado A se Chegava O momento De se pagar Os juros Da dívida E é por isso Que eu dizia Para vocês Que o governo Figueiredo Pagou a conta Quando chega Especialmente Em 1982 Você tem A moratória Do México Você tem A possibilidade Eminente De quebra De caixa No Brasil Entre outros Que levam A uma mudança A uma mudança Do papel Do fundo monetário Internacional Que até então Tinha função Subordinada Que passa A agir Como uma espécie De gestor Político Para ter garantias De empréstimo Como assim Gestor político Primeiro Existia uma preocupação Muito forte Que a possibilidade De moratória Ou seja A possibilidade De não se pagar Juros De não se pagar A dívida Levaria Em crise Não só Os países Devedores Mas como também Os países Credores Eu explico Eu explico isso Para vocês Porque quando você Vai lá no livro Terceiro Do capital Que o Marques Discute Essa questão O Marques Fala assim Não é apenas Não é apenas Um capital Estatal Você também Tem o capital Privado Consequentemente Uma crise Dos bancos Privados Eu vou refletir Agora em termos Dos Estados Unidos Implicaria Em uma ampla Recessão Em uma crise Nos Estados Unidos Daí a mudança Daí a mudança Do papel Do fundo monetário Internacional Que criaria Que faria pressão Criaria garantias Para que os países Continuassem pagando Sua dívida E consequentemente Não afetasse A economia Dos Estados Unidos Essa é uma É uma Questão Que eu vejo Ela é essencial Você tem uma mudança Política E em cima disso Quer dizer Você pega Desde o início Da década de 80 Do fundo monetário Internacional Depois você tem O plano Breaker E o plano Breaker Quer dizer O plano Breaker Pensado Em meados Na metade Da década de 80 E o plano Breaker Pensado No final Da década de 80 Se eu não me engano Em 1989 Sendo o México Primeiro país Que assinou Quer dizer O que que implicou isso? Quer dizer A adoção de medidas Liberalizantes Na economia Para facilitar A reprodução Do capital Representado Por organizações Ou por segmentos Transnacionais O que que se chama Segmentos Transnacionais? Segmentos Econômicos E políticos Compostos Por sujeitos Ou por interesses Que vão além Que iam além De uma nação Ora Soma-se Esse cenário Liberalizante A dimensão Da retomada Gradativa Do que se Convencionou Dizer Sobre neoliberalismo Especialmente No pensamento De Hayek No pensamento De Friedman E do pensamento De Rose Friedman O Perri Anderson Tem um texto Muito interessante Sobre essa questão Como fala lá Da comunidade De Pelerin Se não me falo Em memória Que pensaram As alternativas Para a retomada Do projeto Liberal Já na década De 40 E que isso Ganhe impulso Na década De 70 Para vocês terem uma ideia Eu cheguei a escrever Um livro Sobre o pensamento Do Hayek Hayek Liberalismo E formação humana Onde eu fiz Uma leitura Da obra Do Hayek E o Hayek O livro Do Hayek O caminho Da servidão Ele é motivo De chacota Na economia Na década De 40 Ele é um livro Da segunda metade Da década De 40 E o mesmo livro Ganha o prêmio Nobel Da economia No início Da década De 70 Quer dizer O neoliberalismo Ele Acaba sendo Acaba por ser Retomado Quer dizer Para vocês terem uma ideia O embrião Foi no Chile A partir de um projeto Denominado como Projeto Chicago Boys Um projeto Ao qual Economistas 100 economistas Chilenos Foram estudar Na universidade De Chicago Fazer o curso De economia Alguns fazer A pós-graduação Logo em seguida E quando retornaram Montaram O curso De economia Na universidade Católica Do Chile E posteriormente Construíram A política Econômica Do governo Pinochet E aí o pessoal Faz uma brincade O projeto Chicago Boys Ele era Ele tinha O Hayek Como patrono Que depois Se transformava Em patrono Do curso De economia Da universidade Católica Do Chile E foi coordenado Pelo Friedman E pelo Schultz Entendido lá Como um dos pais Da teoria Da teoria Do capital humano E é um embrião Posto E eu me lembro Que tem uma brincadeira Que a gente faz Aqui no âmbito Do pensamento crítico A gente relembra Uma entrevista Que foi feita Com o Hayek Porque o Hayek Quando escreveu O caminho da servidão Vai falar assim Olha só O totalitarismo O socialismo As ditaduras Constituem Um verdadeiro Um verdadeiro Caminho da servidão Para os indivíduos E aí um repórter Não me lembro agora Até que jornal Vai e pergunta Para o Hayek Mas o senhor Que defendia tanto O fim das ditaduras Como que apoia Como que apoia O liberalismo No Chile Até porque Era uma ditadura Militar Governada Pelo Pinochet E o Hayek Responde Dizendo assim Olha é preferível O liberalismo Como uma ditadura Do que um país Sem uma ditadura E consequentemente Sem o liberalismo O Hayek Que teve no Brasil No Brasil Na Costa Rica Em outros países Em 1981 Já divulgando Os processos Neoliberais Quer dizer No caso do Brasil Para vocês terem uma ideia Só uma proposta Aqui Ao contrário Do que se coloca Que o neoliberalismo Tem início Na década de 90 Que a gente observa Nas pesquisas Que foi aproximadamente Dez anos antes É lógico Que ainda De uma forma Embrionária Um outro ponto Que eu quero Que eu quero mostrar Para vocês É o seguinte É lógico Que isso Variando De local Para local É De ramo produtivo Para ramo produtivo Mas É um ponto Que chama atenção É a adoção É a internacionalização Do toyotismo Você tem Um livro Muito Que está Não está No campo crítico Do toyotismo Se não me engano Vinculado Se não me falem A memória Que é a escola De regulação Que é do Benjamin Corriar Que se brincava Que os empresários Dormiam Com o livro Do Benjamin Corriar Que se chama Pensar ao avesso Por quê? Porque era um livro Que historiava O toyotismo Dependendo do que Vocês forem ler Também denominado Comunismo E denominado Em alguns casos Também com Tecnologias De produção japonesa Né E o que Que ocorre? Você tem ali O livro Do Gunner E uma O livro Do Corriar Me pergunta Está me enrolando Aqui E o Gunner Fazendo uma O Thomas Gunner Fazendo uma Severa crítica Ao Benjamin Corriar E ao toyotismo Vamos entender isso O que que acontece? Com a crise Do petróleo A fartura De matérias-primas Ela entra Ela entra Em um processo A economia Entra em um processo Extremamente recessivo Isso é um ponto Fundamental Por quê? Porque a dimensão Recessiva Que se dá Na produção Implica Implica Em mudanças De estratégias De estratégias Produtivas Tá Quer dizer Essas mudanças De estratégia Produtiva Parte do Pressuposto De usar Alguns conceitos Que foram pensados No Japão Pós segunda Grande guerra mundial Que foram pensados Dentro do Contexto Japonês Da grande Greve Da Toyota Que durou meses E que centenas De trabalhadores Foram demitidos Da invasão Americana Que implicou No assassinato De dezenas De sindicalistas De orientação Socialista E partia Do pressuposto Da própria Realidade Do Japão Um país Carente De matérias-primas Ora Quando se dá Internacionalização Do toyotismo Do toyotismo O toyotismo Passa a ser Entendido De forma Heterogênea No planeta Tendo como Tendo como Tendo como Tendo como Pressuposto Uma resposta No campo Da organização Da produção Que pudesse Superar a crise De que maneira? Trabalhando com multifunção Ou seja A multifunção Permitiria-se Trabalhar com menos Trabalhadores No chão Da fábrica Trabalhando Trabalhando Perdão Com estoque zero Ou seja Inverte-se a loja Na produção Em massa Primeiro se fazia Para depois vender E o toyotismo Dentro do possível Tente inverter isso Você cria uma necessidade De compra Para depois Produzir O toyotismo No Japão Tinha como Pressuposto O emprego Vitalício Quer dizer Com a destruição Do sindicato De cunho Socialista O que se deu Foi a construção De um sindicato De indústria Um sindicato Vou usar o termo Indústria Para ser gentil Ao qual Para o trabalhador Ascender a cargos De direção Na empresa Ele teria que ser Um diretor Do sindicato Por quê? Porque não existia Não existia Contradição Não existia Diferença Entre o pensamento Do sindicato E o pensamento Da empresa Da mesma forma Quando Ali tinha também A lógica Do que se chamava De emprego Vitalício O trabalhador Entrava Em funções Vamos dizer assim Daquilo que a gente chama Do chão da fábrica E ia acendendo Dentro da empresa Se ele Trabalhando jornadas De 12 13 14 horas Por dia Dependendo do caso Dependendo do segmento Produtivo Se ele Chegasse a cargos De direção O que que acontecia Se ele resolvesse Trocar de emprego Jamais ele conseguiria Um cargo De direção Pelo contrário Ele teria que voltar No chão Da fábrica Da empresa Que ele resolveu Vender sua força De trabalho Quer dizer Isso Pensado Na lógica japonesa Implicava Um intenso processo De pressão No trabalho Que levou Drasticamente Ao crescimento Das mortes De trabalho Especialmente Por infarto Muitos trabalhadores Morreram de infarto Por sobre Trabalho Pela existência De sobre trabalho Ora Quando a gente analisa A expansão A internacionalização Do toyotismo A internacionalização Ela não é acompanhada Do processo De emprego vitalício Porém A partir das leituras Que se tem Nos ramos produtivos O que que acontece A multifunção O just in time E o estoque zero Eles são pensados Como grandes estratégias Produtivas Como forma de Recompor O processo De acumulação Do capital E aí que está Uma questão Que vejo eu E eu Não vou me estender Muito mais não Que fica a pergunta Que eu fiz Para vocês No início Dessa aula Que mostrei Para vocês A impossibilidade No fordismo E que agora A gente retoma No âmbito Do toyotismo Ora Vamos refletir Algumas coisas Juntas Olha Primeiro Nós nos remetemos A própria lógica De composição Do capital Produtivo O capital Produtivo Ele se divide Em dois Duas partes Que a gente chama De capital constante E capital variável No capital constante O que que ocorre Ali está O acesso A matérias primas E ali está Especialmente O acesso A maquinaria E no capital variável Se dá A compra Da força de trabalho Com o advento Da terceira revolução Tecnológica Parte Especialmente O empresariado Ligado A ramos produtivos Que necessita De um maior Incremento Tecnológico Quando ele vai Investe na máquina Ele de uma certa forma Represa Parte do seu dinheiro Por que? Primeiro porque Máquina não recebe salário Isso é uma discussão Que eu explico Para vocês Depois em aula E segundo porque A máquina vai se pagar Por depreciação O segundo aspecto Implica o que? Olha O capital Pela própria existência Tanto da mais-valia Absoluta Como da mais-valia Relativa Essa sim Potencializada Pela máquina Implica Uma reprodução Em maior velocidade Ora Qual que é a saída Em cima Dessa questão? Explorar radicalmente A força A força de trabalho Quer dizer Explorar Radicalmente A jornada De trabalho Pensar Não mais Uma jornada De trabalho De oito horas Mas sim De vinte e quatro De que maneira? Para que o trabalhador Pense o trabalho Até quando dorme Para que o trabalhador Esteja ligado A empresa Seja sugestivo O que implica Em algumas profissões Para vocês terem uma ideia O crescimento Do estresse Do trabalho O crescimento Novamente Dos suicídios Especialmente Na Europa O Ricardo Antunes Esteve aqui em Uberlândia Fazer uma Uma conferência Para os alunos Para nós Professores E dizia Que na Europa Você tem Empresas Que vendem redes Extremamente reforçadas Para colocar em apartamento Como condição Para evitar Que as pessoas Se suicidem Para vocês terem uma ideia No caso brasileiro A síndrome de Bourneau É um exemplo clássico Que eu estou falando Para vocês Especialmente Atingindo os professores Que passam a ter estresse Depressão Desinteresse Pelo trabalho Autoestima Baixa E em muitos casos Óbito Então Observa bem Isso é algo Que atinge Não só o mundo do trabalho Ou que a gente chama Me perdoe O chão da fábrica As relações de produção Como atingem A família E consequentemente O próprio cotidiano escolar É algo que o Harvey Coloca muito bem Quando discute Lá no livro A condição pós-moderna Se não me falha Aqui a memória Que o Harvey Diz assim Que ocorreu Via processo Tecnológico Uma compressão Do espaço-tempo Que implicou Em um intenso processo De precarização Das condições de vida Agora Nas passagens do Marx Sobre a educação Até porque o Marx e Engels Nunca escreveram um livro Sobre a educação O que o Marx mostra Olha que pouco tem que se esperar Da educação liberal Por quê? Porque a educação liberal Ela acaba privilegiando A formação de classe Em detrimento da educação Dos trabalhadores Do chão da escola Quer dizer O que a gente observa É o rumo Que toma a sociedade Condições extremamente conflitantes Presentes aos professores E aos trabalhadores Do chão da fábrica A ponto de se perguntar Até pela educação Até que ponto O trabalho dos professores Se vincula Ao trabalho produtivo Ou seja A produção científica Alguns que levam A produção de mercadoria E consequentemente valor E a produção E o trabalho improdutivo Que parece O termo meio vulgar Mas que na realidade No conceito marxiano Parte do pressuposto Do trabalho imaterial Aquele que não gera valor O que eu deixo Para vocês pensarem E a gente Discute isso posteriormente É o seguinte Olha Em uma sociedade Baseada na exploração Radical dos trabalhadores Expresso hoje Em multifunção Na discussão Da empregabilidade Que implica O que? Em expectativas De se conseguir o trabalho Numa sociedade Acirrada Pela concorrência Ao qual o homem É estranho Ao outro Às vezes Como eu disse Para vocês Em aula Pessoas que Às vezes Estão circuladas E milhares De outras pessoas Mas estão Absolutamente Só Mapeadas Sugeridas Sugeridas Obrigado Obrigado O projeto Chicago Boys Ele tinha o Hayek Como patrono Que depois se transformava Em patrono Do curso De economia Da universidade católica Do Chile E foi coordenado Pelo Friedman E pelo Schultz Entendido lá Como um dos pais Da teoria Do capital humano E é um embrião Posto E eu me lembro Que tem uma brincadeira Que a gente faz Aqui no ano Do pensamento crítico A gente relembra Uma entrevista Que foi feita Com o Hayek Porque o Hayek Quando escreveu O caminho da servidão Vai e fala assim Olha só O totalitarismo O socialismo As ditaduras Constituem Um verdadeiro Caminho da servidão Para os indivíduos E aí um repórter Não me lembro Agora até que jornal Vai e pergunta Para o Hayek E fala assim Olha Mas o senhor Que defendia tanto O fim das ditaduras Como que apoia Como que apoia O liberalismo No Chile Até porque Era uma ditadura Militar Governada Pelo Pinochet E o Hayek Responde Dizendo assim Olha É preferível O liberalismo Como uma ditadura Do que um país Sem uma ditadura E consequentemente Sem o liberalismo Hayek Que teve no Brasil No Brasil Na Costa Rica Em outros países Em 1981 Já divulgando Os processos Neoliberais Quer dizer No caso do Brasil Para vocês terem uma ideia Só um apropósito aqui Ao contrário Do que se coloca Que o neoliberalismo Tem início Na década de 90 Que a gente observa Nas pesquisas Que foi aproximadamente Dez anos antes É lógico Que ainda De uma forma Embrionária Um outro ponto Que eu quero Que eu quero mostrar Para vocês É o seguinte É lógico Que isso Variando De local Para local É De ramo produtivo Para ramo produtivo Mas Um ponto Que chama Atenção É a adoção É a internacionalização Do toyotismo Você tem um livro Muito Que está Não está no campo crítico Do toyotismo Se não me engano Vinculado Se não me falha a memória Que é a escola De regulação Que é do Benjamin Corriar Que se brincava Que os empresários Dormiam Com o livro Do Benjamin Corriar Que se chama Pensar ao avesso Por quê? Porque era um livro Que historiava O toyotismo Dependendo do que vocês Foram ler Também denominado Comunismo E denominado Em alguns casos Também com Tecnologias De produção japonesa E o que que ocorre? Você tem ali O livro Do Gunner E uma O livro Do Corriar Me pergunta Está me enrolando aqui E o Gunner Fazendo uma Thomas Gunner Fazendo uma severa Crítica ao Benjamin Corriar E ao toyotismo Vamos entender isso O que que acontece? Com a crise Do petróleo A fartura De matérias-primas Ela entra Ela entra Em processo A economia Entra em um processo Extremamente recessivo Isso é um ponto Fundamental Por quê? Porque a dimensão Recessiva Que se dá Na produção Implica Implica Em mudanças De estratégias De estratégias Produtivas Tá? Quer dizer Essas mudanças De estratégia Produtiva Parte do pressuposto De usar Alguns conceitos Que foram pensados No Japão Pós-segunda Grande Guerra Mundial Que foram pensados Dentro do contexto Japonês Da grande greve Da Toyota Que durou meses E que centenas De trabalhadores Foram demitidos Da invasão americana Que implicou No assassinato De dezenas De sindicalistas De orientação Socialista E partia Do pressuposto Da própria Realidade Do Japão Um país Carente De matérias-primas Ora Quando se dá A internacionalização Do toyotismo O toyotismo Passa a ser entendido De forma Heterogênea No planeta Tendo como Tendo como Pressuposto Uma resposta No campo Da organização Da produção Que pudesse Superar a crise De que maneira Trabalhando Com multifunção Ou seja A multifunção Permitiria-se Trabalhar Com menos Trabalhadores No chão Da fábrica Trabalhando Perdão Com estoque zero Ou seja Inverte-se A loja Na produção Em massa Primeiro se fazia Para depois Venderem E o toyotismo Dentro do possível Tente inverter Isso Você cria Uma necessidade De compra Para depois Produzir O toyotismo No japão Tinha como Pressuposto O emprego Vitalício Quer dizer Com a destruição Do sindicato De cunho socialista O que se deu O que se deu Foi a construção De um sindicato De indústria Um sindicato Vou usar o termo Indústria Para ser gentil Ao qual Para o trabalhador Ascender a cargos De direção Na empresa Ele teria que ser Um diretor Do sindicato Por quê? Porque não existia Não existia Contradição Não existia diferença Entre o pensamento Do sindicato E o pensamento Da empresa Da mesma forma Quando Ali tinha também A lógica Do que se chamava De emprego Vitalício O trabalhador Entrava Em funções Vamos dizer assim Daquilo que a gente chama Do chão da fábrica E ia acendendo Dentro da empresa Se ele Trabalhando jornadas De 12, 13, 14 horas Por dia Dependendo do caso Dependendo Do segmento Produtivo Se ele Chegasse A cargos De direção O que que acontecia? Se ele resolvesse Trocar de emprego Jamais ele conseguiria Um cargo De direção Pelo contrário Ele teria que voltar No chão Da fábrica Da empresa Que ele resolveu Vender sua força De trabalho Isso Pensado Na lógica Japonesa Implicava Um intenso Processo De pressão No trabalho Que levou Drasticamente Ao crescimento Das mortes De trabalho Especialmente Por infarto Muitos trabalhadores Morreram De infarto Por sobretrabalho Da existência De sobretrabalho Ora Quando a gente Analisa A A expansão A internacionalização Do toyotismo A internacionalização Ela não é Acompanhada Do processo De emprego Vitalício Porém A partir Das leituras Que se tem Nos ramos Produtivos O que Que acontece A multifunção O just in time E o estoque zero Eles são pensados Como grandes Estratégias Produtivas Como forma De recompor O processo De acumulação Do capital E aí Que está Uma questão Que vejo eu E eu não vou Me estender Muito mais Não Que fica A pergunta Que eu fiz Para vocês No início Dessa aula Que mostrei Para vocês A impossibilidade No fordismo E que agora A gente retoma No âmbito Do 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 toyotismo Ora Eu Vamos Vamos refletir Algumas coisas Juntas Olha Primeiro Nós nos remetemos A própria lógica De composição Do capital Produtivo Quer dizer O capital Produtivo Ele se divide Em dois Duas partes Que a gente Chama de capital Constante E capital Variável No capital Constante O que Que ocorre Ali está O acesso A matérias-primas E ali Está especialmente O acesso A maquinaria E no capital Variável Se dá A compra Da força De trabalho Com o advento Da terceira Revolução Tecnológica Parte Do Parte Especialmente Aqueles O empresariado Ligado A ramos Produtivos Que necessita De um maior Incremento Tecnológico Quando ele vai Investe Na máquina Ele De uma certa Forma Represa Parte Do seu Dinheiro Por que Primeiro Porque Máquina Não recebe Salário Isso é Uma discussão Que eu explico Para vocês Depois Em aula E segundo Porque a máquina Vai se pagar Por depreciação O segundo Aspecto Implica O que Olha O capital Pela Pela própria Existência Tanto Da mais-valia Absoluta Como da mais-valia Relativa Essa sim Potencializada Pela máquina Implique Uma reprodução Em maior Velocidade Ora Qual Qual que é a saída Em cima Dessa questão Explorar radicalmente A força de trabalho Quer dizer Explorar Radicalmente A jornada De trabalho Pensar Não mais Uma jornada De trabalho De oito horas Mas sim De vinte e quatro De que maneira Para que o trabalhador Pense o trabalho Até quando dorme Para que o trabalhador Esteja ligado A empresa Seja sugestivo O que Implica Em algumas profissões Para vocês terem uma ideia O crescimento Do estresse Do trabalho O crescimento Novamente Dos suicídios Especialmente Na Europa O Ricardo Antunes Esteve aqui Em Uberlândia Fazer uma Uma conferência Para os alunos Para nós Professores E dizia Que na Europa Você tem empresas Que vendem redes Extremamente reforçadas Para colocar em apartamento Como condição Para evitar Que as pessoas Se suicidem Para vocês terem Uma ideia No caso brasileiro A síndrome De Bourneau É um exemplo Clássico Que eu estou falando Para vocês Especialmente Atingindo os professores Que passam A ter estresse Depressão Desinteresse Pelo trabalho Autoestima Baixa Em muitos casos Óbito Então Observa bem Isso é algo Que atinge Não só o mundo Do trabalho Ou o que a gente chama Me perdoe O chão da fábrica As relações de produção Como atingem A família E consequentemente O próprio cotidiano escolar É algo que o Harvey Coloca muito bem Quando discute Lá no livro A condição pós-moderna Se não me falha Aqui a memória Que o Harvey Diz assim Que ocorreu Via processo Tecnológico Uma compressão Do espaço Tempo Que implicou Em um intenso Processo De precarização Das condições De vida Agora Nas passagens Do Marx Sobre a educação Até porque O Marx e Engels Nunca escreveram Um livro Sobre a educação O que o Marx mostra Olha Que pouco tem que se esperar Da educação liberal Por quê? Porque a educação liberal Ela acaba privilegiando A formação de classe Em detrimento Da educação Dos trabalhadores Do chão Da escola Quer dizer O que a gente observa É o rumo Que toma a sociedade Quer dizer Condições Extremamente Conflitantes Presentes Aos professores E aos trabalhadores Do chão Da fábrica A ponto De se perguntar Até pela educação Até que ponto O trabalho Dos professores Se vincula Ao trabalho produtivo Ou seja A produção científica Algum Que leva A produção De mercadoria E consequentemente Valor E a produção E o trabalho Improdutivo Que parece O termo Meio vulgar Mas na realidade No conceito Marxiano Parte Do pressuposto Do trabalho Imaterial Aquele que não Gera valor O que eu Deixo Para vocês Pensarem E a gente Discute isso Posteriormente É o seguinte Olha Em uma sociedade Baseada Na exploração Radical Dos trabalhadores Expresso hoje Em multifunção Na discussão Da empregabilidade Que implica Expectativas De se conseguir O trabalho Numa sociedade Acirrada Pela concorrência Ao qual O homem É estranho Ao outro Às vezes Como eu disse Para vocês Em aula Em aula Pessoas Que às vezes Estão circuladas Em milhares De outras Pessoas Mas estão Absolutamente Só Mapeadas Sugeridas Pela síndrome De Burnout E por um intenso Processo De insegurança A pergunta Que eu deixo Para vocês É o seguinte Até que ponto É possível A existência De relações Éticas Dentro do Modo De produção Capitalista Minha posição Sobre essa questão A ética No modo De produção Capitalista Praticamente Não existe Um abraço A vocês Obrigado